É hora de esporte com o nosso comentarista Ney Carvalho. Ney, final de semana sem campeonato brasileiro, mas com novidades de Ronaldinho Gaúcho e com a seleção brasileira tropeçando contra os mexicanos. Bom, você que tá aí muito bem informado aqui no primeira página, chegou a hora das notícias do esporte. O PEC teve outro resultado frustrante jogando em casa no último sábado. Dessa vez, foi derrotado por 3x2 pelo londrinense do Paraná. Nessa segunda-feira, jogou novamente em casa contra outra equipe paranaense, o Opnos Maringá. E até o fechamento dessa edição, não tínhamos aí o resultado final do jogo. Com a derrota de sábado, o PEC permaneceu com 17 pontos na 16ª colocação. Posição que é o limite aí da classificação e com os resultados ruins, já começa a ver se aproximar aí o São Caetano de São Paulo, que é o próximo adversário fora de casa. Esperamos que na partida desta segunda, o PEC tenha obtido uma vitória para começar a se recuperar e conseguir a classificação. Bom, tivemos a rodada do Brasileiro nesse fim de semana. As notícias dos clubes do Rio são fora de campo. O Flamengo joga nesta quarta contra a Ponte Preta em São Paulo e a guerra com o Ronaldinho Gaúcho na justiça continua. A diretoria não vai aliviar. Ronaldinho Gaúcho, que na tarde desta segunda-feira já treinou com o time do Atlético Mineiro, seu novo clube. O Vasco pode perder o zagueiro Dedé para o Milan, que iria substituir Thiago Silva, que está em negociação com o Barcelona. Seria uma perda considerável para o Vasco, já que Dedé é um dos melhores zagueiros do Brasil na atualidade. O Vasco joga nesta quarta-feira contra o Náutico em São Januário, visando aí a liderança do Brasileirão. O Fluminense faz um clássico contra o Santos na Vila Belmiro, desfalcado de Fred. O atacante só deve retornar ao time na quinta rodada contra a Portuguesa no Engenhão. O Fluminense começa a tratar aí da renovação de contrato do zagueiro Gun, que deseja permanecer no clube. O Botafogo aproveitou o domingo sem rodada do Brasileirão e fez uma ação aí no Engenhão com sua torcida. Mais de 10 mil torcedores fizeram um tour pelo estádio com jogadores da categoria de base. Estavam presentes Laudoria, zagueiro, Jadson, Renan, Lucas Zé e Cidinho. Revelações aí do Botafogo que fizeram a festa do torcedor. Entre as revelações estava presente o goleiro Milton Rafael, que poderá atuar na quinta-feira contra o Cruzeiro, se Renan não se recuperar a tempo de uma contusão, já que o titular Jefferson está servindo aí a seleção brasileira. A partida contra o Cruzeiro será na quinta-feira no Engenhão, às 21 horas. E por falar em seleção brasileira, o Brasil jogou nesse domingo no belo e moderno estádio Cowboys Estádio em Dallas, nos Estados Unidos, e foi derrotado pela seleção do México por 2 a 0. Um futebol medíocre, onde nem Neymar conseguiu aí arrumar nada contra os mexicanos. Na minha opinião, o goleiro Rafael falhou aí no primeiro gol e o México marcou mais uma vez num pênalti infantil cometido pelo jovem zagueiro Juan. Os jogadores do Brasil reclamaram também um pênalti, que pra mim também não existiu, e Mano Menezes ainda tentou botar a equipe bem ofensiva no final, mas não adiantou. O resultado foi mesmo a derrota aí por 2 a 0 para os mexicanos. No sábado tem a Argentina. Acho que o Brasil deve se estimular a jogar mais pela rivalidade que tem aí contra os hermanos. Pelo menos é o que nós esperamos. Esporte Primeira vai ficando por aqui. Uma ótima semana pra vocês.